O reato agora, a tarde, agora no final da tarde, aqui doação do chocolate para as crianças, encontro com as escolinhas também, fala pra gente, presidente. Boa tarde e noite a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, ao vivo, com algumas rádio e TV, enfim, aqui da cidade, né? Cara, olha, isso aqui é muito bacana, porque a gente já fazia anos, né, o Pato Futsal, eu tô no projeto aqui, vamos dizer, desde 2016, né? E até então eu não tinha visto o que está sendo feito, da forma que está sendo tratado a base, né? As categorias de base. Então esse ano começamos com o Sub-15, Sub-17, Sub-20, né? E também, é claro, projetos sociais nos bairros de Pato Branco, né? É muito importante, muito importante demais isso aí. E visa o quê? Essa garotada se deslumbra sempre com um jogador de futsal, um jogador de futebol. Então, portanto, tá aí a oportunidade, de repente, por que não, futuramente, Pato Branco, novamente ter atletas, né, nascidos em Pato Branco, que começaram o futsal em Pato Branco, né? Estar despontando, né, num grande clube da cidade. E também, lógico, um grande clube do nosso Brasil e mundo, por que não, né? Como já passou já, né, atletas em Pato Branco. Então, essa atitude dos nossos professores, eu fico muito feliz, sabe? Até emocionado um pouco, porque a gente vê hoje aqui essa garotada, né, brincando com ídolos. Já, vamos dizer assim, tem aqui Cabriuva, o próprio Rangel, né, da nossa cidade. Então, cara, é muito bacana isso aí. A gente só tem a agradecer também aos professores e aos pais desses atletas, dessa garotada, né, que está aí no nosso projeto social dos bairros, né? Por estar acreditando, né, estar acreditando, levando o seu filho, né, pra fazer esse esporte. Eu acho que o esporte de hoje está muito, muito difundido em Pato Branco, né? E com a volta, vou dizer assim, da equipe do Pato Futsal, né? Com a volta do torcedor também, né, ao nosso ginásio, né? Nesse trabalho pode ter vários resultados. Primeiro, o trabalho social. Segundo, trazer novos torcedores pro Pato. O Rangel vai se apaixonando. E aí, a possibilidade também de formar atletas pra defender o Pato, enfim, levar o nome de Pato Branco e ter uma profissão também no futsal. Perfeito, Abel. Sua colocação é extremamente positiva, né? Por que não? Eu acho que nos bairros, vamos dizer assim, pouca gente vem pro ginásio, né? Os pais, mas assim, com a garotada, a gente vai fazer, vamos fazer na sequência do ano, jogos amistosos, cinco, dez minutinhos, no intervalo, né? Isso já é o que a nossa diretoria já propôs também pra fazer, né? Com que eles venham e vão sentir a torcida em dias de jogos. Eles vão jogar no futebol, no ginásio, onde a gente vai disputar lá, tá disputando um campeonato paranaense, uma liga nacional. Então, pra eles, vai ser também muito gratificante. Por que não? Que nem eu falei, vai sem dúvida sair algum craque aqui de Pato Branco que vai ficar, vai jogar no Pato Futsal. E isso pode ter certeza.